Colegas profissionais, hoje, 7 de maio de 2020, gostaria muito de me dirigir a vocês, estando como pano de fundo no cenário mundial, que não este que estamos vivenciando. Mas o tempo não para. Temos que continuar e nos reinventar, elegendo outras prioridades, definindo novos valores, redefinindo conceitos que até então eram inabaláveis, aguardando o dia de amanhã, que com certeza será bem diferente dos dias anteriormente vividos. Quando nos tornamos profissionais com formação acadêmica, fizemos um juramento de servir à sociedade como instrumento de engrandecimento da humanidade. É chegado mais uma vez a hora de colocarmos o juramento em prática, mas desta vez com um desafio nunca antes feito. A natureza de nossas profissões nos deu a responsabilidade de representá-la nas entidades de classe, na busca de melhores condições de vida. Imbuído deste propósito, ofereci meu nome para concorrer o cargo de Diretor-Geral da Mútua de Assistência aos Profissionais do Crenciaral, esperando contar com o voto de confiança dos colegas para, mais uma vez, servir à classe tecnológica. Essa iniciativa é respaldada na experiência vivida em sucessivos mandatos no sistema, tendo ocupado cargos de grande relevância no CREA e no CONFEA, concluindo os respectivos mandatos com notório reconhecimento por parte dos meus pares.